O que foi? Vai começar. Puxa. Gente, chão de avião vai entrar. Desbocuda. Desbocuda. Que é a dança das cavernas? Que diabos é isso? Ei, desbocuda. Parou aí. Pera aí, desbocuda. Parou, desboou. Parou, desboou. Agora é que tá aqui. Tão ficando, hein? Tão ficando. Que hora tá chorando? Ó pra aí. Eita porra. Nossa. Eu tô chocado. Não tá rosadinho. Rapaz, botou um vestidinho. Muito bem. Digo alemão. David alemão. Não tá tão sumidinho, mas no batidão chega já pra conversar com vocês. Vai começar, bota e vai. Não, bota pra ela tá feita. Não. Vai começar, hein? Bora, bora, bora. Meu Deus, foi o máximo de criatividade. É o frisco. Aí o Tom Júlio não tinha reparado em você, aí o Tom Júlio. Passado como você tem entregado aí o Tom Júlio. O método Cisli fez bem aí o Tom Júlio. Passado. Chama, bora. Diga. Cadê a fantasia da gata? Eu sou muito moderna, Caí. Não, mas olha aqui. Na próxima, prometo que é. A minha gorette chegou a gorette. Agora. É prima da gore. Aí o Tom Júlio, vem ver a caixará. Diga. Olha. A Xena, depois de ter comido um pouco. Muito bem. Adorei. Tá linda. Vocês pegaram... Não tá? Sou eu bola de fogo, o calor tá de matar. É caro na cara da barra, no arinho. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atorar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atorar. Tô ficando atoladinha. 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 Tchau, aquela bonecinha. Tchau, aquela bonecinha. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. É como se tá vazia, com medo de perder a oia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um dos maiores shows, um dos melhores shows. Passado, passado. Isso é a realeza do forró. É o clássico do forró. Quem tá feliz, faz barulho na Casa da Barra. Das cavernas para o futuro, sim, para o menino. Valeu. Isso é o que tem. Aí é o índice do forró. Aí é o índice do forró. Aí é o índice do forró. É o índice do forró. Essa nova é a de Oliveira. E a de vez da casa e do mundo da liberdade. Aí é o índice do forró. Essa nova é a de Oliveira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí